A dica de hoje é para decorar uma lata gastando poucos materiais de forma fácil e rápida utilizando a cola branca da Tecbond. Eu vou aplicar em toda a lata com a ajuda de um pincel ou uma esponja. É só espalhar bem a cola branca e você pode utilizar guardanapo, pode utilizar tecido, entre outros materiais. E aí, ó, eu vou colar ao redor de toda a garrafa. Faltou um pedacinho de guardanapo ali no final, então eu recortei mais um pedaço para terminar a aplicação. E depois eu vou apertar esse guardanapo na lata, utilizando uma sacola plástica e um tecido velho, que é para remover todas as bolhas de ar. Faz isso de forma delicada para não rasgar o guardanapo. E agora, utilizando uma lixa de unha, remove as rebarbas na parte de baixo e na parte superior. Fácil, né? Sobrou um pedacinho de guardanapo e eu vou colar aí no fundo, para deixar essa lata bem charmosa mesmo. Já vai deixando like, comentário, compartilhando com as amigas. E aí, ó, eu apliquei um pouquinho de cola nas bordas, que é para dar acabamento. Olha que lindo que ficou essa lata. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, ó, eu apliquei um pedaço e até o próximo vídeo.